Fala galera do canal Flamengo Melhor, meu amigo. Hoje a gente vai estar falando do pós-jogo de ontem e também vamos falar muito sobre um tema que a rapaziada não cansa de perguntar. Ontem na live do Maracanã a galera perguntou muito que é sobre patrocínio master do Flamengo. A galera está muito preocupada com esse tema. Mas a primeira coisa que eu tenho a dizer, calma, fiquem tranquilos, tudo vai ser resolvido, vou estar esclarecendo aqui nesse vídeo. Então acompanhe até o final para você não perder. E outra, inscreva-se aqui no novo canal do Flamengo The Best. Ou Flamengo, ou melhor, inscreva-se no canal, dá um like aí no vídeo e acione o sininho das notificações, hein? Fechou? Sem mais enrolação. Vamos falar primeiramente do jogo de ontem, galera. O Flamengo deu um show de bola. Simplesmente um show de bola. Diego Alves, sensacional. Everton Ribeiro, maestral. Jogou demais. Para mim, Everton Ribeiro é o melhor da partida. Cuejá jogou bem. O William Arão jogou muito bem. O Bruno Henrique jogou bem. Gabigol, todo mundo jogando bem. Tirando aquele lance do Arão que ele podia estar fazendo um gol contra. E também os lances perdidos do Flamengo, né? O Flamengo perdeu muito gol ontem. Não pode perder gols assim. Vai chegar a fase mata-mata. Se continuar perdendo gol assim, pode complicar a partida. Essa é a única ressalva que eu faço em relação à partida de ontem. Mas, no ao todo, foram muito bem os jogadores. Tô com o copo aqui, ó. Do nosso Diego Alves aqui, ó, galera. Sensacional. Valeu a pena comprar esse copo do Diego Alves porque ele agarrou demais. Agarrou muito ontem. Sensacional. Mostrou pelo que veio pro Flamengo. E é isso, galera. Que eu tenho pra falar sobre o jogo de ontem. A defesa foi bem também. O René jogou bem. O Pará jogou, de certa forma, bem também. Parabéns a todos os jogadores do Flamengo ontem. Parabéns, ó. Jogaram demais. Demais. Vamos lá, galera. Vamos agora... Atenção, hein. Muita atenção. Vou estar escalecendo a situação do patrocínio máster do Flamengo. Então, pra perder nada, ó. Vidrado aí. Vamos lá. Infelizmente, o Flamengo pretendia anunciar o seu patrocínio máster para antes da Libertadores. Pra já estrear na Liberta com, né? Aqui, ó. Tem a camisa, ó. Com o patrocínio máster. Mas, aconteceu aquela tragédia no Ninho do Urubu, tá? E as negociações se emperraram um pouco. Não quer dizer que os patrocínios não querem mais o Flamengo. Não quer dizer isso. Não tem nada a ver isso. Valeu, galera? Várias empresas querem patrocinar o Flamengo. Tanto é que não tem nada a ver que o dono da consórcio multimarcas, né? Que é estampada aqui abaixo do número da camisa. Está super feliz com o retorno que o Flamengo dá à empresa dele. Por quê? Porque o Flamengo é um clube de proporções continentais. Dá muita visibilidade, seja qualquer patrocínio que for exibir na camisa do Flamengo. Então, existem sim várias empresas. Já foram especulados nomes como Kia Motors, Emirates, Mitsubishi, Banco Inter. As negociações estão avançando. Segundo informações... Ó, atenção, hein? Segundo informações do Fla Resenha, tá? Fla Resenha, o site Fla Resenha. O dono... O Rodolfo Landim, né? Teve essa polêmica na viagem dele. Em meio às negociações com as indenizações das famílias da vítima e do incêndio. Teve essa polêmica. Mas, segundo informações, essa viagem do Landim já estava marcada antes da tragédia e seria uma viagem, um licenciamento para estar negociando com os patrocinadores que exibiriam sua marca de forma máster no Flamengo, tá? Essa informação que a gente tem de momento. O Landim estaria viajando para conseguir o patrocínio mais. Está negociando valores, tempo de contrato. Não é uma negociação fácil. Até porque é um patrocínio de grande porte, de alto valor financeiro. Então, galera, sei que vocês estão perguntando, sei que vocês estão preocupados, mas calma. O patrocínio vai chegar, eu garanto a vocês e a gente vai estar falando aqui no canal, hein? Então, para você não perder nada, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações e, ó, 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 deixa o teu like aí para estar ajudando aqui o nosso canal O Flamengo O Melhor, né? Tem o Flamengo The Best e agora a gente tem esse aqui, Flamengo O Melhor. Valeu, galera! Tamo junto! Muito obrigado pela sua urgência. Saudações, rubro-negras! Tchau, tchau!